E aí gente, beleza? Tudo bem com vocês? Eu vou falar de um livro aqui, eu achei que eu nem falaria desse livro, achei que eu não ia terminar de lê-lo rápido, mas é isso ó, a verdade deve, a verdade está em outro lugar, Platão, a verdade está em outro lugar, não é o Platão que escreveu, quem escreveu foi um tal de Eadalmachio, acho que é isso o nome dele, e é um livro da coleção da Salvat, de filosofia, que eu já gravei um vídeo sobre isso, que é Descobrindo Filosofia, e pelo que eu entendi os livros terão todos a mesma quantidade de páginas, e não é um livro muito grosso, tem 135 páginas mais ou menos, é capa dura, Hoje em dia tudo é capa dura, né, tá uma frescura de capa dura hoje em dia, vou te falar, mas é um livro muito bom, agora tem uma coisa que eu quero falar, que já vem desde as revistas, né, as revistas de filosofia já estão assim, É, de literatura também está assim, que é o seguinte, você tem o livro acontecendo, e de repente o livro se interrompe, a narrativa se interrompe, eles colocam um anexo aqui, Daí fala sobre essa coisa, desse anexo, e depois continua, aquele texto que já estava tendo continua, porque falam que esse é um estilo de texto mais interativo, por causa de afetado por causa da internet, sabe, aquele negócio que a nossa atenção não se... Nossa, não, né, que a atenção das pessoas não se prende muito, e elas estão lendo uma coisa, daí interrompe, vai ver outra coisa, daí volta, então eles usam essa filosofia nas revistas, só que estão encaixando agora também nos livros, né, Eu particularmente não gosto disso, eu gosto de ter o texto que vai do começo ao fim, que fala sobre alguma coisa, daí depois eu vou ler esse a mais, essa coisa que está lá, Mas é claro, isso é mais uma crítica ao tipo de como se apresenta o texto hoje, do que necessariamente sobre esse livro, porque esse livro, ele é maravilhoso, sabe, Platão, ele foi, é uma figura muito interessante, sabe, o Platão, ele tem algumas coisas de hipocrisia na vida dele, né, É um cara que fala sobre honestidade, sobre a verdade, sobre essência, sobre esse tipo de coisa, quando ele morreu, parece que a academia lá passou para o sobrinho dele, né, ou seja, O cara que fala tanto de honestidade, tem um nepotismo aí, né, acontecendo, né, e um cara que fala sempre sobre essência, em busca da verdade, e de, sei lá, esse tipo de coisa, De repente é um cara que usa fake, porque o nome dele nem é Platão, esqueci qual que é o nome do cara, do filósofo, não é Platão, sei lá, não vai ter aqui, é, mas eu não vou achar agora, mas tem essa questão, sabe, eu achei muito interessante isso, né, E tem essa, esse livro é muito bom, realmente, sabe, e tem uma questão aqui que fala sobre como saber se as ideias do Platão são do Platão mesmo, Porque primeiro que tem essa questão de Sócrates, né, tem essa polêmica, Sócrates existia, não existia, não sei o que, beleza, é uma figura histórica aí que aconteceu, Porque o Sócrates não deixou obras, não escreveu obras, né, daí a gente conhece o Sócrates através das obras das pessoas, dos filósofos ao redor, Que fizeram suas obras e se utilizaram do Sócrates como um personagem, aí fica duas dúvidas pra gente, né, o Platão, ele estava escrevendo as ideias dele, Colocando as ideias dele na boca do Sócrates, ou ele era tipo um ghostwriter, sabe, estava transcrevendo apenas as ideias do Sócrates, né, nas obras, Fica essa dúvida pras pessoas pensarem sobre isso, né, todo mundo gosta de polêmica, todo mundo gosta de falar, Ah, isso não existiu, ah, isso é mentira, não sei o que, tem uma aranha aqui na água, E tem um pequeno aquário pra bichos artificiais? Nossa, um aquário pra bichos artificiais, aonde nós chegamos, né, isso é muito Felipe K. Dick, sabe, um aquário pra animais artificiais, O que eu sinto quando eu olho esse aquário, né, vamos pensar, o que eu sinto quando eu olho esse aquário, Será que é alguma simpatia, alguma empatia por esses bichos artificiais? São bichos de espuma, que, é, voltando, né, tem essa questão de Sócrates e do Platão que envolve, Que é muito interessante, sabe, mas tem uma coisa muito interessante, o Platão, ele gosta muito de falar sobre a verdade, A essência, e essa, esse tipo de coisa foi o que eu achei de mais bonito no Só, no, no, no Platão, sabe, Realmente, ele foi um cara que foi um dos primeiros, se não o primeiro, não sei, A criar uma, pra poder falar de essência sobre a verdade, se é fácil descobrir a verdade ou não, Ele foi um dos primeiros que não achou outra saída, se não criar uma filosofia ao redor de uma dualidade, De, do corpo, fora da alma, fora do corpo, etc, porque pra ele, tipo, a realidade é assim, né, Você tem que chegar no, naquela essência pra você conhecer essa realidade, né, Tem aquele negócio da caverna e tudo mais, todo mundo já conhece, que já não precisa falar, né, É, só que, essa questão é muito difícil, porque primeiro que você é uma pessoa muito tendenciosa, Pela sua vida, pela sua vivência, pelas suas opiniões, e a própria, não sei se é biologia que fala, Tipo, os nossos olhos, né, nós não temos todos os sentidos extremamente apurados, É, então, tudo que você vai olhar, você vai ver uma, uma, uma imagem, você vai ver um formato daquilo lá, E pode ser que você não atinja essa verdade, essa coisa que tá aí, Ele usa de exemplo, por exemplo, né, sendo redundante, as mesas, né, Existem mesas de todos os tipos, né, mesa grande, não tô falando do Platão, né, Quem dá esse exemplo é o autor desse livro, pra explicar a ideia do Platão, né, Existem mesas de todos os tipos, tem mesas escolares, tem mesas de escritório, Tem mesas com quatro pernas, tem mesas com uma perna só no meio, mas que consegue suportar aquilo, Ou seja, o que você tá olhando é uma coisa falsa, porque as mesas são todas assim, sabe, diferentes, Só que ele tá falando que nós precisamos entrar na essência da coisa, o que é a essência da mesa, sabe, O que é a verdade por trás disso? Pode ser, talvez, não sei, né, aqui, averiguando tudo mais, né, não sei, Que seja a sutilidade, não sei, é colocar coisas, né, não sei, você pode colocar, você pode sentar, então, sabe, Tem uma questão do fazer algo através de nada, né, tipo, você não pode fazer o que existe, É porque o que existe já tá aí, já foi feito, né, sei lá como, então você vai fazer algo que não existe, né, É muito interessante isso, sabe, é de surtar esse tipo de coisa, eu gostei bastante disso, sabe, É, eu ia dar um outro exemplo que ele usa bem aqui, mas me escapou da cabeça agora, Então, ele usa essa dualidade do corpo e da alma, realmente, nesse negócio da alma, ele acredita, assim, Em alguma coisa a mais, talvez ele não saiba explicar direito, mas ele acredita que tem uma alma e corpo, São coisas separadas, e ele acha que, tipo, quando você sai do seu corpo, você, você morre, né, Você está liberto de todas essas limitações, essas adulterações, né, essas coisas tendenciosas que a gente tem, Daí sim você pode tocar a essência de uma coisa, a ideia de alguma coisa, né, você pode conhecer realmente a verdade, né, Isso eu posso, posso até concordar com isso, mas daí fica essa dualidade que fica, que é muito forte, Porque, assim, ou a verdade, ela é inalcançada, inalcançável pra gente, ou a verdade você só vai descobrir quando você morre, Só que quando você morre não é uma certeza, né, Outro exemplo que dá sobre essência, sobre verdade, por exemplo, a água, né, tem a água aqui, né, Tá no seu estado líquido aqui, né, daí você tem vapor, você tem gelo, tudo mais, Então você não pode chamar tudo de água, né, então, são tudo, são meras formas de uma verdade que está por trás disso, Hoje em dia, né, ciência aí talvez já possa chegar perto de uma verdade, Porque você vê lá que tem o componente químico lá, né, sei lá, H2O, sei lá, alguma coisa que se entra no meio, Mas você descobre que tem uma semelhança na composição dessas coisas todas, então essa é a verdade da coisa, A verdade da água não é a água ser líquida, não é a água ser dura, vaporizada, sei lá, entende? A verdade é essa coisa que é muito mais intangível, é uma ideia, sabe, da coisa, Isso é de surtar, de pirar a cabeça, realmente. Daí depois o autor aqui fala das ideias dele e fala da questão política do Sócrates, né, Isso é muito complicado, Porque a questão política dele, ele realmente, no que ele fala, o mundo que ele idealiza, É um mundo de separação, assim, de classes sociais, Só os iguais podem ficar com os iguais, a elite com a elite, Digo, as mentes pensantes, essas pessoas que tem que lidar, que tem que levar, E até as diversões do povo, né, tem que ser uma coisa mais controlada, etc. É uma coisa que me lembra muito, admirava o mundo novo, Então, se colocar em prática essas coisas do Platão, vai dar merda, sabe, Vai dar merda, rola preconceito, rola muita, muita porcaria envolvendo isso. E quando eu li essa parte, eu descobri completamente dele, sabe, Falei, não, Platão, para, para de frescura. E chega um momento aqui que eles falam, até usam como exemplo também, A parte de, eu acho que de Esparta, se eu não me engano, Que tinha uma guerra aqui, não sei o que que acontece, E que meio que o Esparta, assim, era tipo aquela classe mais rústica, assim, Que eles eram, queriam comandar, tinha um negócio de guerra, Essa coisa meio que, não é tipo da elite, né, Embora a elite incite essas coisas, né, mas é a coisa mais brusca, assim. Só que o Platão coloca esse negócio que essas classes têm que ser controladas, No sentido que é um sistema bom, porém, ele não sabe que, Ele, talvez, não perceba que tem um paradoxo nisso que ele diz, Porque essas partes, tipo, Esparta, esses 300, Vou dar um exemplo pop aqui para vocês, né, 300 e tudo mais, Apesar de ser assim, também são classes militarizadas, Com um forte controle, sabe, Os que nascem mais, é, com deficiências, Ou necessidades especiais, Essas pessoas são renegadas, são jogadas para escanteio, São um transtorno para a sociedade. E é a mesma coisa que o Platão fala no sentido dessa sociedade dele prefeita, Porque ele acha que as pessoas prefeitas têm que ficar com as pessoas prefeitas. Ou seja, não se distancia muito da filosofia de vida, Daquilo que ele critica. Isso é muito interessante, sabe. Tem um momento aqui que ele, o autor, faz uma comparação sobre verdade, né, Eu falei um pouquinho da política aqui, que eu não concordo com ele, Ele, que o autor fala um pouquinho da verdade, Usando como a ideia, sendo a verdade, Sendo a beleza da coisa a ser alcançada, a ser entendida, né, E o que eu gostei muito é que ele cita dois filmes, O Independence Day e o Blade Runner, Que ele fala que o Independence Day é aquela... Tudo é forma, né, tudo é forma. Daí o Independence Day é aquela forma que está lá, Daí quando você vai alcançar uma verdade por trás daquilo, O que que tem, né? Tem apenas uma guerra de alienígenas com humanos, E discursos patrióticos gratuitos lá. Mas você não pega um questionamento, uma verdade, Uma essência que está por trás daquilo. Já o Blade Runner, o segundo autor, né, Tem a forma, tem a forma, né, Aquele mundo futurista e tudo mais que acontece lá, né, Que é bonito até, né. Mas longe daquilo, quando você analisa, Você encontra uma essência, você encontra uma verdade, Tem discussões sobre o que é o ser humano, Sobre o que é a vida, Sobre a morte, sobre diversas coisas, sabe? Então, ou seja, né, Querendo ou não, ele fez uma crítica literária Baseada num assunto sobre verdade, Sobre... Sobre aparências, que é do Platão. Eu achei isso incrível nesse livro, sabe? É uma coleção que eu não estava querendo fazer, Mas eu não sei se eu vou continuar fazendo. É porque é complicado. É para ver como o tamanho de uma obra, né, Não quer dizer nada na qualidade de uma obra, Porque isso aqui é 130 páginas, Mas foi, é assim, Você tem que ler com muita atenção, Porque tem momentos que você percebe Que o autor faz um milagre Para explicar as coisas do Platão, Que são coisas um pouco complexas, E ele tenta pegar uns exemplos mais pop, Eu falei de raro os exemplos pop que tem aqui, Porque realmente os exemplos que ele dão São mais hardcore, São mais pontuais, Específicos do dilema Que o Platão está tentando atingir, né? E é legal esse negócio do Platão aqui, Me envolveu bastante isso, sabe? Eu terminei, Sabe quando você termina com uma coisa E sua cabeça está fervilhando? Foi assim que eu terminei, Eu terminei às 3 horas da madrugada, Eu passei a tarde de sábado lendo isso, Porque eu não conseguia parar E você fica pensando sobre a vida, E eu vou te falar que a filosofia Só tem a engrandecer a arte, A literatura e tudo mais, Porque te dá conteúdo, Te dá sensibilidade, Sabe? É conhecer o mundo, Essa coleção então está de parabéns aqui, Putz, Eu não imaginava que fosse tão delicioso Ler uma coisa dessa, sabe? Tanto que eu terminei, Hoje de manhã eu já estava fervilhando a minha mente, Fui lá e escrevi um segundo capítulo de uma novela Que eu estou tentando, Que estava enroscada, Eu fiz um capítulo todo baseado assim, Nessa questão da essência da verdade, Só que eu gosto de coisas surreais, né? Então eu misturei umas loucuras lá no meio, Para poder falar da mutação da realidade, Da mutação das formas, né? Dessa dualidade, O Platão tem a dualidade, Sempre é a forma lá, A essência da verdade, O bem e o mal, O belo, O feio, Etc, A sociedade dele é 880, Putz, Sabe? É uma figura impressionante, Tem coisas para se admirar nele, Que são poéticas, Provavelmente essas coisas, Filosofias de verdade, Dualidade, Deram origem aí, A muita coisa do cristianismo, Tudo mais, Interessante ver da onde surgem essas coisas, né? E, E é isso gente, Falou, Falei animado de um livro de filosofia aqui, Mas é isso, Eu sei que muita gente não vai seguir conselho de ler livro de filosofia, Mas é isso, Falou, Até mais, Tchau!